Olá, pessoal, e ontem o Congresso Nacional aprovou o PLN4, que é a liberação de R$ 249 bilhões, um empréstimo para o governo, para pagar suas despesas correntes, para pagar coisas como o Bolsa Família, o Plano Safra, o benefício de prestação continuada, que é um dinheiro para os velhinhos que não têm renda, pessoal com deficiência. Era essencial essa aprovação porque simplesmente o dinheiro do governo acabaria ainda nesse mês, no próximo dia 25, segundo as previsões, já não teria dinheiro para as aposentadorias, a partir do mês que vem para o Bolsa Família, então, de forma unânime até, o Congresso fez essa aprovação no dia de ontem. Houve um acordo com a oposição, então a liberação de recursos para as universidades, também para as obras da transposição do Rio São Francisco, enfim, algumas exigências ali foram atendidas para que houvesse essa unanimidade e fosse aprovado esse crédito de quase 250 bilhões de reais. É importante fazer um comentário que é o seguinte, é bom que isso tenha acontecido, porque senão as obrigações do governo do dia a dia não seriam cumpridas, mas isso demonstra uma situação muito difícil que a gente está passando. É mais ou menos o seguinte, você na sua casa, você tem que comprar comida, você tem que pagar luz, água, e você tivesse que fazer um empréstimo no banco para pagar essas despesas do dia a dia. Você está ali no cheque especial para pagar despesas que não são investimentos, não são coisas que você às vezes faz até um empréstimo para comprar uma máquina, fazer um investimento, comprar um carro, e que depois, ao longo do tempo, você vai pagando isso e não tem mais essa despesa. São despesas do dia a dia do governo. É claro que a gente chegou nessa situação por conta de todo o problema vindo aí fiscal dos últimos anos, dos últimos governos, o governo gasta muito, arrecada menos do que deveria, gasta mal, e é por isso que ficou esse buraco que agora teve que ser coberto através desse empréstimo. É uma situação preocupante, era necessário, o ranking apoiou para que fosse aprovado, porque era um mal menor do que você ficar aí dando calote e não pagando essas despesas do dia a dia. Mas é bom para que as pessoas tenham consciência da gravidade da situação fiscal do país, por isso até a reforma da Previdência é tão importante para ajudar nesse sentido também. Beleza? Um abraço e até a próxima!